A Adriana veio de São Paulo e está encantada com o Espírito Santo e faz questão, enquanto está por aqui, de curtir a praia. Eu gosto de natureza, eu gosto de água, eu gosto de mar, eu gosto de piscina e a cidade também é muito bonita, né? Ainda não conheci também tudo, né? O que tem aqui para conhecer, mas ainda vou conhecer também. Esse casal escolheu o Espírito Santo pela primeira vez e é só elogios. Tudo lindo, tudo maravilhoso. Provo acolhedor, tudo. Está bem tranquilo. A Sueli veio da Bahia e dá valor à nossa terra, que afinal de contas é a dela também. Eu sou baiana, mas me considero capixaba, né? Capixaba e baiana. Mas eu não troco aqui e por lá não. Pela beleza, pela cultura em si, entendeu? Eu não troco. No fundo a gente vê o mestre Álvaro, mais à frente a orla de Jardim Camburi. Alguns dos pontos turísticos do Espírito Santo que estão atraindo as pessoas para aproveitar essas férias. Tanto que o fluxo de turistas aqui no estado aumentou 8,7%. Nós estamos acima de Pernambuco e Ceará. É um destino certo porque tem essa mescla de belezas. É muito próximo dos grandes centros emanadores de turismo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, se competir com estados que já têm tanta tradição e principalmente um apelo regional muito forte, que é o Nordeste, é muito gratificante para nós. Isso é um conjunto de fatores que vem ao longo de toda uma história de bons investimentos, de uma força do trade turístico capixaba, de ações governamentais, né? E de uma beleza que tem sido melhor aproveitada. Segundo o vice-presidente do Conselho Regional de Economia de Vitória, Eduardo Araújo, três fatores explicam o crescimento do turismo no estado. A melhora da atividade econômica nos últimos meses e também uma perspectiva de maior otimismo para os próximos meses, isso tem contribuído porque as pessoas com um pouco mais de renda no bolso acabam se animando mais para poder fazer as viagens. Há também aqui no caso do Espírito Santo o fato de a gente ter inaugurado um novo aeroporto e isso tem contribuído porque tem ampliado em 5% o número de passageiros que chegam aqui no estado pelo aeroporto. E também tem um terceiro fato que é uma melhor publicidade no caso do Espírito Santo. Ano passado nós tivemos um problema de segurança pública. Esse ano o que se destaca no cenário nacional é o Espírito Santo com as contas organizadas e isso acaba ajudando, fazendo uma publicidade positiva do estado e ajudando a atrair os turistas. Com tantas belezas naturais, o estado é sim um destino certo para aproveitar as férias, o verão, mas ainda precisa melhorar. Eu acho que tem o potencial, mas infelizmente ainda assim não é, não sei se não é muito divulgado, acho que é menos divulgado do que deveria porque é muito bonito e além das praias aqui tem a Serra também de Domingos Martins que é fantástica, mas lá em Minas pelo menos assim a gente não vê muita divulgação, não vê muito atrativo para vir para cá, então as pessoas acabam optando para outros lugares.